E ela me ligar já é comum, yeah, yeah Faz cru, não me acha em lugar nenhum, yeah Faz cru, e ela me ligar já é comum, yeah, yeah Faz cru, não me acha em lugar nenhum, yeah Aí, geral hein, boa noite, uh Nós é cachorro, vira-lata, dos que mija no hidrante O que vocês querem ver? Sangue! Mija no poste também, porque o hidrante não é bastante O que vocês querem ver? Sangue! Uh, 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 uh! Aí, ó como eu chego, te bato aqui, mano Cê sabe que cada verso cê sabe que é profano Esse daqui é o big mark que você é que apanha Porque o teu sonho é até futebol americano Só que, olha como eu chego aqui no instrumental Sabe que eu te bato, mano, aqui na moral Futebol americano, agora eu arranco teu cano Eu chuto ele, se fudeu, JP faz touchdown Olha como eu chego na moral, seu fim Porque hoje toco na tecla, cê sabe que é touch screen Na verdade apanha não, mano, na verdade cê apanha Tipo sério que ninguém tem de ser touch screen Olha como que eu chego, mano, na moral Por isso que cê apanha aqui perante instrumental Sobre futebol americano, a coisa eu vou tá te explicando Primeiro que um touchdown não se faz chutando Se faz um feed o gol e você mandou mal Falou de touch screen, agora vai tomar um pau Sabe o que é touch screen? É negativo, igual o mineiro disse Eu toco em corações e não em aplicativos, tá vendo? Que agora cê vai ser esculachado Desculpa, mano, que o seu sonho tá errado O meu sono é futebol americano Se pá também é tá rimando na roda e te esculachando Eu tenho vários sonos, pode pá E nenhum pesadelo igual você vai impedir de realizar Então, tá vendo só que agora já era Big Mike rima fraca e sabe que não tolera Cê falou que é profano, vai ter mau veneno Seu lucro é alimentício, então é melhor ir profeno Barulho para cima do JP Big Mike Vai que vai, um a zero, Big Mike Aê, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Levanta a mão Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto Que os maloqueiros agora vai tomar de assalto Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto Que os maloqueiros agora vai tomar de assalto Uh, 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 uh Ah, aí Tá, ah, ah Sabe que na batalha eu deixo um clima medonho Jogar futebol americano pode ser até o meu sonho De sonho ao comparo, porque cê é o oposto Me chame de Slenderman, o seu pesadelo sem rosto Então, sem rosto e coração Pronto pra arrancar o seu fígado e mostrar qual a sensação Mostra pro hot do órgão poder se olhar Sabe, mano, que agora cê não vai passar Até porque, mano, você vai perder E agora eu acho que cê vai chorar no face Eu falei de pesadelo sem rosto Mas bota a cara pra bater Pode chamar Big Mike de Leatherface Pô, eu vou te assassinando Te cortando, te mostrando como faz o verdadeiro Até porque, eu vou te fatiando aos poucos E pode pá que hoje eu vim matar com o flow açougueiro Ai, 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 ai Segura o B.O. 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 Uou, 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 uou Ó, ó, ó Ai, 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 ai Cê falou de pesadelo Ó como aqui você é amarela O rap é o acui, cê não aguenta o peso dela Cê falou de profano, seu verso aqui é escama Não é profano, é big hype, você vai pra fama Olha como eu te bato nessa fita, mano Porque sinceramente é que você falou profano JP chegou passando a visão Porque você não aguenta não manja da aliteração Cê falou de tantidão que ele não vai chutando Cê não me ganha com hack, então não vai titando Na verdade cê vai titir nessa fita, meu mano Sinceramente é como que você é, tá mostrando Falei de titano aqui, na moral Pois eu vejo tudo entre vocês, JP tá de uau Porque olha como eu chego aqui na moral Quando eu mando a rima, todo mundo fala uau Uau! Uau! Palmas nesse round, quebrada! Terceiro! 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 Então vai moleque doido, conseguiu arrasar pro terceiro Sua hora moleque, aproveita Joga a mão pro outro que o terceiro vai ser sinistrão Geral familiar, na moral mano Aproveita aí mano, esse momento PORRA! 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 Suficiente, mas fora do seu alcance Da terra de onde eu vim é o miguinho Nem o céu é o bastante Então, tá vendo que agora eu prego a paz Vou ser contenta com pouco e eu quero sempre mais match 뭐가 gca para sempre Palmas, dessa batalha! Perinya para cima do JP! Big Mike! Laurebles! Teru big mike? Vamos lá, mãos para o JP Mãos para o big mike É isso quebrada, big mike, próxima fase maximize para o JP, mano, primeira vez na aldeia Tchau, tchau, tchau.